Fiquei chateado com algumas pessoas que não somam na tua vida e ficam se metendo pra te atrapalhar. Um cliente meu há mais de 10 anos eu conheço ele. Boto no prego, pá, tiro o cara do prego e ele me paga, sempre é o agente mais barato. Coloquei no estátua, quem quiser adesivo, colocar no carro pra ajudar, eu ganhar meus 100 mil seguidor e tal, ganhar minha placa. Aí o cara veio, trouxe o carro, ele conversou com a esposa dele, opa, vou conversar com a minha esposa que realmente ela me ajuda a pagar, então, beleza. Aí lá, ave maria, adesivo do Bob, coloca, toda hora ele ajuda a nós. Aí, o cara colocou o adesivo no carro dele. Aí os conhecidos dele, tu é abertado, tu botou esse adesivo desse cara, esse cara vai enricar, esse cara não tá nem pra tu, ele marcha, esse carro já me ajudou demais. Mas tu não pagou ele? Arranca essa poicaria. Aí ele, rapaz, não vou arrancar não, o carro é meu. Ele não vai te dar nada não. Não, mas se ele não me dá nada, tem nada não, ele já me ajudou. Pra você ver, o cara nem ajuda e ainda quer atropelar quem te ajudar. Dá pra entender, Dani? O cara não sabe pensar assim, pô, cara, se ele te ajudou, quem sabe quando eu comprar o carro também ele não me ajuda. Me passa aí o contato dele, cara. Um dia eu compro o meu carro e tal, mas não. É coisa do invejoso. O que o cara tá com o esqueiro? Ele não tem um. Pra botar o adesivo. É uma opinião sua, querendo ajudar os outros não. Mas o cara querendo atrapalhar, rapaz. E aí, quando ele topa, gente, pessoas da mente fraca, acontece isso. A pessoa deixa de ajudar os outros por conta de opinião dos outros. Véi, mesmo que tu não vai com a minha cara, mas tu não precisa me atrapalhar. Não precisa tu me julgar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, não, mas respeitar é uma coisa, pô. Respeitar, todo mundo tem que respeitar. O fato de tu não gostar de mim, isso não quer dizer que o meu trabalho, pô. Meu trabalho, eu ajudo mais a gente, cara. Doando a sexta básica, o que eu digo todo dia, eu não faço é mostrar. Porque eu acho feio a pessoa mostrar as pessoas. Eu já disse isso aí. Tem vídeo aí, todo jeito aí, a galera. Eu que não, pô. Eu não deixo botar em meu canal de jeito nenhum. Eu quero. Tchau.